Na semana passada, saiu uma reportagem da revista Piauí com informações sobre algumas pessoas que dizem ter sofrido assédio por parte do ator e ex-diretor do núcleo de humor da Rede Globo, Marcius Mellin. Uma dessas pessoas, a atriz Dani Calabresa, usou o Instagram para falar sobre o caso. A gente vai mostrar o post dela agora. Ela escreveu o seguinte Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas para recuperar minha saúde e precisei me defender, Nunca procurei a imprensa. Tomei as medidas cabíveis para conseguir ajuda. Tudo é muito difícil. Dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai ouvir muitas entrevistas aqui. Vamos começar, então, ouvindo um trecho da entrevista que a advogada Maíra Cota, responsável por defender as vítimas desse caso, deu para a gente aqui na CNN Brasil. Ela fala sobre a relação de poder usada pelo Marcius Mellin como suposta estratégia de intimidação. Olha só. Pela minha proximidade com as vítimas, pelo meu trabalho de representação delas como advogada, pelas histórias, eu escutei longamente as vítimas, escutei os seus relatos. E o que eu posso dizer é que Marcius Mellin foi um chefe que instrumentalizou sua posição hierárquica para coagir suas funcionárias, que tomou, sim, atitudes de coação, de prejudicar a carreira delas, de se vingar quando era rejeitado e de usar sua posição hierárquica para assediá-las sexualmente. Ele chegou a ser violento? Ele chegou a ser violento em alguns episódios. Em entrevista para o colunista Maurício Sticer, do UOL, e para Dolores Orozco, que é a editora-chefe do Universo, o Marcius Mellin disse que cometeu erros e excessos, mas negou ter praticado qualquer ato de violência. Embora eu confesse os meus excessos, como já confessei aqui, e a gente pode conversar sobre eles, eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual, e eu jamais pratiquei nenhum ato de violência com quem quer que seja, na minha vida. E eu preciso estar aqui com toda a transparência e toda a clareza para dizer que eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje eu entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que eu, como homem, feri pessoas, magoei pessoas, traí, fui galinha. Bom, na nossa abertura a gente viu também reportagens sobre o movimento Me Too, eu também, em português, sobre as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein nos Estados Unidos, além de outras reportagens com mulheres anônimas ou conhecidas sobre o assunto. Então a gente resolveu trazer essa discussão aqui para o Tonight de hoje, com a nossa convidada Patrícia Vanzolini, advogada criminalista, professora de direito penal, que está aqui com a gente. Eu queria agradecer a sua presença para falar sobre um assunto tão delicado, porém tão importante e necessário. A gente precisa falar sobre isso. Então eu queria saber o que a lei entende como assédio. Primeiro, Patrícia, bem-vinda. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Carnal? Bom, é um prazer estar aqui. De fato, eu acho que é importante a gente entender algumas coisas tecnicamente, porque existe muita confusão. Então existem vários crimes contra a dignidade sexual, como a gente chama. Existem várias formas de você tolher a liberdade sexual de uma pessoa, desde a mais grave de todas, que chama estupro, que pode ser praticado com violência, ou grave ameaça, uma faca, uma pressão do corpo, torcer o braço, até o estupro de vulnerável, que foi o caso do julgamento da Mari Ferrer, que é você, ele foi absolvido, mas enfim, ele foi acusado de ter se aproveitado do momento que ela estava inconsciente. O estupro é a forma mais grave de você ferir a liberdade sexual. Aí tem formas menos graves, a importunação sexual é uma forma menos grave, e o assédio, tecnicamente, é a forma menos grave, porque o assédio sexual, tal como está na lei, ele é usar essa relação hierárquica, essa relação de poder para constranger, digamos assim, de forma sutil. Então, de fato, não precisa ter violência, não precisa ter ameaça, aliás, não pode ter, porque se tiver, é um crime mais grave. Comentando só o que a Dani Calabresa postou, que a gente não sabe se aquilo aconteceu ou não aconteceu, mas algumas cenas que ela descreveu ali, a cena de ser prensada, por exemplo, numa parede, isso é transbordo, o assédio, isso é uma tentativa de estupro, você, de fato, obrigar alguém a pegar no órgão sexual. Agora, a simples pressão usada com essa pressão do cargo, isso é o assédio, e é por isso que ele é um crime difícil de ser provado e sutil. E eu acho que o Márcio Zé, ele fala uma coisa que é verdade. Muita gente não entende que isso é crime. Então, é uma coisa cultural. Sabe, Carna, eu penso que, do mesmo jeito que havia na época ali, nas épocas passadas, nas nossas épocas, escola de etiqueta para mulheres, eu acho que precisava de uma escola de etiqueta para homens, sabe? Olha, isso não pode, chefe não pode elogiar, né? Ah, mas não pode elogiar? Não, não pode elogiar o trabalho, não pode elogiar fisicamente, né? Tem tanta coisa para elogiar.